Parece muito que eu tenho dread com esse cabelo Na verdade é porque o headphone ta por baixo da touca Cês pensaram que eu tava de dread né? Fala! E galera aqui é o Ted E... É muito bom mesmo, gravou mesmo É muito diver mesmo, olha só Quem é essa pessoa? Tempo! Meu Deus Ted, eu preciso muito saber isso pra mudar muito a minha vida Bom, como cês já sabem Eu já gravei o primeiro episódio desse jogo Só que aí eu descobri que o resto dos episódios Estavam só pra quem possui um aparelho de telefone celular Esse daqui é aparentemente aquele vídeo Do cara que subiu até a lua E depois ele se jogou do nada Porque ele é um retardado, pra bater o record da Red Bull Não sei porque, ele pegou oxigênio e agora pulou É o seguinte, ele pulou sem paraquedas Até chegar na estratosfera Aí depois ele puxou, meu caralho é cultura Não tem culpa se eu sou uma pessoa culta e quero dar informações Não tem culpa, não quer saber, beleza Desculpa aqui, se eu não fumar ele apaga Como eu sou uma pessoa muito troll Ele vai pular sem oxigênio E nada mudou Eu vou ficar meia hora clicando Ele tomou oxigênio de maçã e pei Tá apagando Tá forte Ah Apple, eu acho Ele tá morrendo de medo dessa maçã gigante Nossa mano, que dente de fumante O que fazei? Nossa, espiu na cara dele que é gratuito Vou começar a clicar em você Ó Pronto, só descascar Nude Sabe como se chama isso? Pornfood Vamos analisar os fatos O filho do Frankstein tá jogando Game Boy Esse menino aqui tá muito drogado O outro tá dormindo feliz Porque provavelmente já tava drogado antes E esse daqui Que parece o Johnny Bravo Magro Tá jogando um videogame Que só ele vê Melhor videogame Só que tem um negócio aqui atrás ó Sabia? Tinha uma galinha Do, do, do Harley Shake Ah tem que ficar clicando? Será? Mano, mano, mano Alguém faz alguma coisa? Quero dica porque sinceramente Ah, era só pra descer Ah, tá Boa, agora sim Liga o Harley Shake Música 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 Era só o meu tênis Meu Deus, que claridade que é essa? Do nada o sol fica mais forte só porque eu tô gravando né? Próximo nível, que isso? Que meme que é esse? Ah, é o Pedro, cadê meu chip? Não, não pode ser, não, não é Eu já vou pegar o celular dele e jogar no chão Ah E você moça? Ah, ela vai trollar ele, é uma prank De casal Tá Da onde surgem esses vídeos que eu não faço a mínima ideia Do, do, do Harley Aham, aham Tá moça, pelo amor de Deus, faz alguma coisa Ah tá, não vai adiantar nada Ok, então eu vou clicar nela Não, 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 eu já sei Eu tenho que decidir como é que ela vai trollar ele Ela vai trollar ele voando aqui Não Ah, aqui E agora, ah Tá machucado Ah, esse é o primeiro, ó, se eu não me engano esse é o primeiro vídeo do Youtube Que é um cara Que é um cara totalmente X, falando dentro de um zoológico Algo totalmente X, porque eu não entendo inglês Então, o que fazer é Tá Ah, aham Eu tenho poder de fazer elefante pular, agora porque já não me pergunta E Fim do vídeo Nada aconteceu, é exatamente isso, nada acontece mesmo É Ah lá, ah lá Pronto É isso Desse jeito o vídeo fica bem mais legal, só mostrando os elefantes Porque você, cara Não era isso Por favor, dá licença Que agora eu vou Se fosse assim o vídeo, seria o primeiro vídeo viral da história Ah, nossa, já tinha Olha aqui, tá quase, olha o tamanhozinho que ficou Essa cabeça Até apagou Desculpa o meio delicado, mas eu tô oficiado mesmo Se eu não me engano esse daqui é o The Voice Se eu não me engano esse daqui é o The Voice Não é o The Voice britânico, né O The Voice deve... ah, o que é The Voice Mas o que eu prefiro mesmo é o The Voice Brasil, porque tem Da Claudinha, Chame, Chame Pimpo Ô, quem que é esse cara? É um rapper Ó, ó, Will.i.am gostou Porque, ó, Troll.i.am Ok, tá, enfim, por algum motivo Eu não ganhei, agora aqui um cara que canta ópera E quem vai virar esse cara do meio, que eu não sei quem que é Troll Jones, é Elton Jones E agora... Ah, roqueira do caralho, toca Jesse J Não Quem que é esse cara da plateia? Ele tá muito... Ele tá muito brisado, ele tá... Ah, falar em brisado, ó Eu até esquecer, não posso esquecer Troll Jones 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 lulululululizo Ó mano eu vou fazer o seguinte tem mais uma caralhada de mapa pra jogar... Mais ou menos uns vinte E se vcs quiserem que eu termine no incre mo Jude Da muito like aqui e também comenta ta? E vamos ver se a gente consegue pegar mais de 100 mil então ta bom vou finalizar esse... Ah não. Puta que pariu tá apagando Olha, olha Não da pra deixar aqui Um beijo pra vocês até amanhã aí Tiaau Ah não, até amanhã não, até o próximo vídeo É só explicar porquê que não to fazendo vídeo mais todo dia Porque eu tô demorando um pouquinho mais pra editar os vídeos que eu tô fazendo de um jeito melhor Eu acho mais engraçado, eu acho mais legal e dá mais trabalho Então não dá pra postar todo dia, senão eu morro, né? Não consigo mais viver minha vida É isso